Se elas tá aqui, fudeu Me ajuda, não sei o que eu faço A ruivinha, a loirinha, a morena Eu vou ter que queimar algum contato É que, mano, assim não dá Mó B.O., bololô, embaraço Não sabia que as três tava aqui Eu vou ter que sair num walk Poxa pra cá, bosque e a jota A DJ fez igualzinho, caralho Aê, vou pedir só um favor Preciso de um passinho aqui pra trás, família Pra forrestar, precisa de um pouquinho de espaço aqui Por causa da marcação que você mexe A situação fica aqui, ó, demorou? Aê, é isso, quem começa? É o plástico, quem começa, vamos aqui Vamos, joga a mão pra cima Aê, 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 aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê A mão pra cima, joga, joga 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 Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Sangue 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 Tipo sangue, tipo hemorragia Só que o AJ que só escorre hipocrisia Quando ele junta, quando ele abre a boca Ele manda uma rima só que ele é pouca O AJ nunca supras expectativa Que ele passou de fato e nem organização acredita Todo mundo achou que o preto que passou E sem maldade, mano, agora vou ter rabelou Na verdade, sempre rabela Você nunca foi favela Quando se abre a boca, meu tuto é o mundo trela Abaixou o vídeo, eu ainda sei que os BPM Eu sei que tô sentindo porque suas pernas treme Quando você tá batalhando até contra mim Cê sabe a verdade que está ali do começo ao fim Com o sol, com o cano, o que tem na minha mente Porque sabe que enquanto eu planto uma semente de ideia Ela vai consentindo E tá ligado, cê tá sentindo o drama Porque sabe, tuta não engana É 30 segundos ou 30 dias aqui, qual que é a chama? Mas tá suave Eu mandei só freestyle Pra ver se você consegue responder alguma coisa em Animal Baile Caralho Falou, se ele errou meu nome Se ele errou, a gente te ensina O meu futebol é jota Mas você é um idiota Tá querendo cortar o tempo Não aguenta mais fazer rima Mano, então se você quiser Deixa que eu faça um ano mais tempo do que você Deixa 45 segundos pra mim Já que só 15 segundos você conseguiu me responder E fala o que eu faço fazer Falou de fixativa Eu não devo nada por ter Tá ligado Depois daqui eu fumo a tocha Falando pra caralho Demorou que eu tinha a rocha Olha só ali de fora A rima que eu faço Só rispocrisia E sangue do cabaço Você tá ligado Aí faz que MC O que cê tá fazendo aqui? Me responda Caralho Quando te bate eu vou como? Tipo a onda Tá ligado Por isso que eu faço a rima A onda Bocê é um peixe E o Gabriel Vezina Tá ligado Eu faço pucina O cavalo Eu vou arrancar sua crina Ó Cês riam da rima? Morreu para a elequina É isso Pra trás Aí, vamos que vamos Rapidamente Asteiramente Com o gerador Barulho Quem gostou Das rimas do basquete Eita porra Vamos que vamos Ei, ei Solta o beat pra nós Ade Tá acontecendo, parço Ei, ei Um, um, um Vem com a mão pra cima Esse é meu final Ei, ei Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Ei, 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 ei De novo Bata esse cara na leste Ei, ei, ei Mata esse cara na leste Ei, ei, ei Mata esse cara na leste Ei, ei, ei Veja meu começo De novo Você falou que na batalha vai tacar fogo Mano, é sempre o meu corro Que eu corro Você em cima do borro Não passa que gritaram socorro Porque não faz a rima Então vai pra apanhar Tá ligado Vários não elimina Vai desanimar Com a rima que você faz Vai pra punta que pariu Viram os efeitos Do milhão que cediu Mano, se você não quiser só olhar O garoto propaganda Veio aqui pra mostrar Colocou um óculos Ele vai analisar Mas viu que a barba era pau Ele comprou Põe na senha Você sabe mano que eu vi Vai tão pelado Por isso daqui Que é uma batalha de rima Vai com a calçada que é rua Se ficar eu passo por cima Mano, se você não gosta Dá a minha resposta Mano, é só pegar a direção oposta Que também vai lá pro Guilhermina Onde você acha alguém Que é pior que você na rima Mano, sem maldade Esse cara não mostrou nenhum conteúdo Eu que sou Cristina Rocha Ele que repara em tudo Vira o que cediu A que consome Cê velho pra rimar Ou pode reparar em cara de homem Sem maldade Eu não vou me bebendo qualquer fita Só guardo de fim de tarde Parecendo quem bebe pinga Simbora da tarde Lá no bar Mas sem maldade mano Agora eu vou te falar Eu falo que eu desplendicei Que existe mundo Realmente eu desplendicei Vagabundo Porque eu sei que o tempo é valioso Eu não mandei nada pra você Porque eu não jogo pera lá por Você entendeu como é que é Eu vou mandando rima de verdade Agora na fé mano Você não rima mais do que o basque Eu sou bom em mando aberto Você é bom em fazer stand-up Sem maldade pode seguir a carreira Mano, pode continuar sua besteira Porque esse é do stand-up Tipo Thiago Ventura Porque você é quebrada na pose E eu quebrada na postura Joga a mão pra cima Porque vocês que pediram o terceiro Certo mano Então joga essa mão pra cima E aí eu jogava a mão pra cima Tá fechado com os coisas Com o Bolsonaro e com o Cramuel Tudo ao mesmo tempo E aí Ai, 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 ai É o ai, 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 ai E pra todas as minas firmezes E pra todos os cabras da peste Digam zona Leste Zona Leste Pra todas as minas firmezes Pra todos os cabras da peste Digam zona Leste Zona Leste 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 Muito bom Muito bom Você é quebrada na postura Eu entendi meu camarada Calmou, calmou Que eu ainda não fiz nada Já deu pra entender A sua improvisada Bate com a coça tocha Com a dor na quebrada Mano, esse cara só mandou uma rima Ele não tá rimando nada Não é o stand-up Você mesmo é a piada Se a piada é bruta Sem maldade A rima é descreta Sem postura Não é só ter a coluna reta Só ter a coluna reta Você não é mais sério Que eu com essa cara de pateta Você tá ligado Mas se foder A diferença é que eu sou feliz E consigo passar por cento Tá feliz porque você fumou Mano, você não tá feliz porque você rimou Sem maldade Você vai ficar de luto Minha cara é de pateta Você perde e vai ficar puto Caralho Eu vou ficar puto Caralho maluco Essa barriga foi um crime Eu acho que o Mickey É que te define Porque eu olhei os seus talentos E vi que ele era Minnie Caralho Eu tenho um trabalho de porta Mano, tá difícil fazer uma batalha boa Pra vocês verem Porque tem que dois MC debater Tem que todo mundo falar Sem cavalo de troia Mas a batalha tá assim É um MC contra um Noia Caralho E depois fala que o nível tá precário Em todos os rounds me chamaram de usuário Eu nunca entendi qual que é a notícia Você não é o traficante? Você é o que? Você é a polícia? Mas eu vou esclamar na notícia Te chamaram de usuário, seu cuzão Mas não se grite E vai pra clínica de habilitação E é barulho pra esse rave É isso Vamos que vamos, certo? Esse daqui é pra definir quem vai pra final Então vamos que vamos Barulho quem gostou das imagens de AJ Diferenciadamente Barulho quem gostou das imagens de Basque 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 para final Basque para final, certo? Ae palmas pro AJ Que bom Fica aí Mas não tem que ser a sua água Descola mais uma água aí Encosta pra cá Não vai no japa Tá ligado? Morena gosta de Jack A Viva gosta de Black E a Lora gosta de Talco As três vão descer Salto No ritmo dos Mo Black Descobri o que eu faço Trap Pediu pra mim ver no palco Te encontrei fumaçando no lounge